Bom dia, bom dia! Já estamos aqui, ó, prontos, indo pra mais um... Ai, peraí, já volto. Já volto passar. Pra mais um, Flavinha na sua casa. Ah, vamos ver quem vai ser a nossa anfitriã de hoje, né? Anfitriã, né? É, bora, equipe? Ó aqui, equipe, equipe, se mora. Dia de finados, mas o dia de sucesso. Só bora. Afinados nem chove. Amor, choveu, amor. Tava precisando, amor? Tava precisando. Quase não chove aqui, né? Na hora já, de chover um pouquinho, é pra refrescar. Quase que não chove aqui, né? Ei, lá, e a... Só bora, então. Chegamos! Maravilhosa! Então, você acha que é melhor ficar de tênis do que descalça? É, melhor de tênis, porque assim, dá pra treinar descalça, dá, mas de tênis a gente fica mais protegido. Então, principalmente se a gente vai usar o pezinho, se acontecer alguma coisa ali de cair, seu pé tá protegido, ou quando a gente vai fazer alguns movimentos mais de deslocamento, com o tênis também ele segura mais a articulação do tornozelo, então ele deixa a nossa pisada mais firme, então por isso que é importante, tá? Mas pode, claro, eu não tenho tênis aqui, quero fazer um treino, então sem o tênis dá pra fazer, tá? Mas o melhor é tá, assim, você fica mais segura mesmo. Gente, pra quem não conhece, essa aqui é a minha cunhada, a Marcela, linda e maravilhosa, ela já é um sucesso, né? Mãe de dois filhos já, né? Não parece, né? Parece irmã, a Carol parece a irmãzinha dela, de tão novinha que ela é, maravilhosa. E a gente tá aqui pra fazer um treino, Marcela já treina, né? Ela faz pilates também, né? Faz pilates e musculação, então faz academia. E aí a gente tá aqui pra quê? Desafiar ela num treino em casa, pra ver se ela aguenta, se ela vai achar fácil. Bom, aí ela vai falar e pode ser bem sincera, tá? No final do treino, a gente vai, pode ser bem sincera mesmo. E é isso, né? Pra mostrar que a gente consegue treinar em casa, tendo os mínimos de equipamento ou nada. A Marcela já tem alguma coisa aqui, eu vou mostrar pra vocês, mas dá pra treinar com galão de água, com o que você tiver aí. Você sabe que dá pra improvisar e fazer um treinão. Só bora. Ó, pra você que quer treinar também, juntinho com a gente aqui, acompanhar o treino da Marcela e fazer junto, já dá pausa aqui nesse vídeo, vai lá, coloca a sua roupa, coloca o seu tênis e vem. Ai, pra quem me recebe em casa, ganha, ó! Ganha um presentinho, né? É pra se tornar sucesso total, de verdade, né? Ela não vai colocar, mas ela vai usar, né? É uma malha bem gostosa pra você usar. No final você coloca. E depois você coloca, porque tá linda assim de todo. Ai, que linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela é bem gostosa, bem gostosa. Nossa, amei. Ótimo dos trempos. Adorei. E pra você que também quer ir me receber na sua casa, pra gente poder fazer um treino, bater um papo, né? Falar aí sobre a sua vida fitness, o que dá pra melhorar. Enfim, você quer me receber na sua casa, manda pra mim o direct. Vai ser isso aqui do Rio de Janeiro, pra gente poder combinar. E quem sabe eu tá aí na sua casa também. Eu não vou chegar de surpresa, tá? Vai ser tudo combinado pra você me esperar, se programar e me esperar. Tá bom? Então, manda aqui se você quer. E quem sabe a gente se encontra aí na sua casa. Fizinho. Fizinho. A gente consegue fazer muita coisa e já ter muito resultado com isso aqui, tá? Então, não fiquem apegados. Ai, porque eu tenho que colocar muito peso. Ai, porque se eu não tiver na academia, eu não consigo fazer. Não. Você consegue treinar em qualquer lugar. Desde que você tenha um método aí pra você seguir e fazer exatamente como o que tem que fazer, né? Pra você conseguir ter um resultado pra onde você tiver, tá? Vou deixar esse aqui, porque esse aqui a gente não vai usar hoje. Mas eu quis mostrar pra vocês, pra mostrar que ela já tinha isso aqui. Então, a gente vai usar esse básico aqui, ó. Que é um colchonete. Eu gostei disso aqui, que aí é tipo um tatame, né? Tem mais incidente até. Um colchonete e o pezinho. Isso aqui é o que a gente vai usar. Pode vir pra cá, Marcelo. Pode vir pra cá, isso. E aí, sempre pra começar... Não, não, não senta, não. Sempre pra começar, a gente vai preparando o corpo, tá? Então, é o momento que a gente fala do nosso corpo que a gente vai começar a treinar. Então, você dá aquela espreguiçada lá na frente. Isso, pode soltar bem suas costas. Muito bem. Volta devagar. Lá em cima, olha lá pro céu. Estende os braços. Sucesso total. Solta as costas. Lá embaixo, deixa as pernas bem estendidas. Aí, segura aí embaixo. Olha a flexibilidade dela, que boa, ó. Muito bom! Isso aí é importantíssimo, gente. O corpo não precisa só de força, precisa de flexibilidade também. Volta devagar, ó. Gira devagar com o lado. Segura. Um, dois, pro outro lado. Um, dois, pro outro lado. Um, dois. Dá lá. Vamos mais. Um, dois, três. Mais uma. Um, dois, quatro. Perfeito. Agora, faça suas pernas. Quadril lá pra trás. Porque você sente a lugar, ó. Essa parte interna da coxa. Então, abre bem o joelho. Isso. Cadê? Pode, pode. Pode ficar sem. Não é só deixar, né? É, não é só deixar. Coloca. Isso. Olha aí. Isso. Lá atrás. Assim? É. Coloca o bumbum mais pra trás. Isso. Deixe a gente soltar ainda mais a parte interna da coxa. Segura, segura, segura. Pro outro lado. Segura. Ó. Flexível. Maravilhosa. Isso é vida. Aí, volta. Mais uma vez pra esse lado. Perfeito. Perfeito. Pro outro lado. Isso. Agora, fecha um pouquinho mais os pés. Desce o quadril. Desce o quadril lá embaixo. E força seu joelho pra fora, ó. Com o cotovelo. Você sente soltar bem essa parte interna da coxa. Sem soltar o quadril. Tudo isso vai ajudar a gente na hora de fazer os movimentos. Na hora de fazer o agachamento, o afundo. Então, a gente estando com essa mobilidade aí mais preparada, muito melhor a hora de executar, tá? Segura embaixo. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Apóia no chão. Sobe o bumbum. Estende o joelho. Segura. Isso. Segura. Deixa a gente alongar bem a parte posterior da coxa. Solta, solta, solta. Sobe devagar. Desenrolou. Aê! Muito bom. Agora sim, a gente vai começar. Agora com os pezinhos afastados. Mais ou menos uma nervosa do seu quadril. Isso. Você vai contar aí o abdômen. Então, fecha os interzinhos. Isso aí. E aí você vai fazer o agachamento. Isso. Um. lá embaixo, desperfeito. E desce. Dois. Sem parar em cima, tá? Você não vai, sabe? Isso. Três. Quatro. Cinco. Pode subir um pouquinho mais. Aê! Seis. Sete. Oito. Muito bom. Pé fixo no chão. Nove. Dez. Ó, que beleza. Um. Dois. Três. Quatro. Mais uma. Cinco. Perfeito. Já afasta aqui agora, agachamento sumou. Pontinho do pé pra fora. E aí seu joelho vai descer em direção à ponta dos pés. Assim. Isso. Não precisa descer muito, ó. O limite de descer é até onde o seu joelho não cai pra dentro, né? Perfeito. Subiu. Subiu. Isso. Perfeito. Dois. Isso. Búmulo pra trás. Três. Força no calcanhar. Isso. Quatro. Cinco. Muito bom. Três. Sete. Perfeito. Oito. Bastante consciência corporal ela tem. Nove. Dez. Bora, mais cinco. Cinco. Quatro. Três. Três. Dois. Mais uma. Perfeito. Respirou. Dá uma soltadinha nas pernas. Agora sim a gente volta ao primeiro exercício. Só que agora a gente já vem, ó. Com a carga. Com o pezinho. Com os pezinhos afastados. Largando o quadril. Isso. E desce devagar. Pode descer. Um. Lá embaixo. Isso. Dois. Perfeito. Três. Isso. Deixa o seu calcanhar bem fixo no chão. Coloca força nele. Quatro. Isso. Porque daí a gente consegue ativar mais o hipopô, tá? Cinco. Seis. Contrair bem o seu abdômen. Aí, errei. Sete. Perfeita. Oito. Nove. Dez. Bora mais. Cinco. Ó. Quatro. Três. Dois. E um. Maravilha. Pontinha do pé pra fora. Agachamento subiu. Nesse a gente consegue pegar bastante essa parte interna da coxa. A gente pega, aciona também o hipopô. E essa parte aqui na frente da coxa, tá? Então, eu quero que você coloque a força bem nos calcanhares pra gente ativar ainda mais o interno e o bumbum, tá? Vamos lá. O braço aqui mesmo. Não, aqui na frente. Você coloca na frente e sempre fica mais confortável na hora de fazer. Trava o abdômen. Abre o peito. Isso. Um. Perfeita. Dois. Ó. Certinha. Três. Muita consciência corporal. O que que é isso? Ela domina bastante a execução do movimento. Faz a postura correta. Tá certinho. E isso faz com que a gente ative ainda mais o músculo, tá? Por isso que é importante ter essa consciência corporal. Mas isso, todo mundo consegue desenvolver, tá? Então, ao longo dos treinos, a gente vai desenvolvendo isso e a gente vai melhorando a técnica dos movimentos, tá? Por isso que se chama treino. Não é uma coisa que a gente faz uma vez. Que a gente faz sempre. Vai mais três. Vai mais três. Boa. Ela tava apontando, né? Só foi, né? Não. Não ia apontar dos dois. Perfeita. Perfeita. Soltou. Agora, assim, a gente vai pra um movimento que é pras costas, tá? Então, o foco é as costas. Você vai inclinar o quadril pra frente, sem deixar as costas arredondar. O peito bem aberto. Abdômen contraído. Você vai fazer o movimento de puxar. Nesse movimento de puxar, eu quero que você sinta aqui. Eu vou te falando, tá? Os detalhes. Fica de ladinho, que daí eu consigo mostrar. Até pras pessoas não cometerem moedo. Isso. Certo. Perfeito. Sabe aqui, ó. Você vai puxar o cotovelo. O cotovelo vai ficar mais grudadinho em você. Isso. Abre o peito e desce. Inclina um pouquinho, sobe um pouquinho mais o bumbum. Sobe um pouquinho mais o bumbum. Isso. Deixa o braço mais aqui na frente, ó. Mais na frente. Puxa o cotovelo. Isso. E o seu olhar pra cá. Isso. Cervical, acompanha. Três. Desce devagar. Quatro. Isso. Sente aqui. Cinco. Seis. Você vai sentir lá a sua lombar, ela trabalhando também. Sete. Deixa o braço mais aqui embaixo, ó. Força. Oito. Perfeito. Nove. Dez. Desce mais devagar. Mais cinco. E puxa. Quatro. E puxa. Três. Mais dois. Força, Marcelo. Só mais um. A. E. Subiu devagar. Subiu devagar. Deu. Respira. Você vai pegar só um pezinho agora. Um pezinho. Entendi. Esse aqui, né? Não? É. Já tá saindo, né? Aqui tá um dia chuvoso. Mas já tá lá. Tá, ó. Tá, né? A mão. Tente. Tente. Tente, porque é só esquentar. Você vai fazer um peito aqui, ó. Estende e desce. Estende e desce. Você vai sentir o seu ombito trabalhando aí. Contraio do abdômen. Dobra um pouquinho o joelho pra não ficar... Isso. Contraio do abdômen. Perfeito. Mais lá em cima. Um e desce. Perfeito. Dois. Vai ser bem fozinho. Isso tá bem fozinho pra ela. Três. Só que... Quatro. A combinação dos exercícios vai fazer ficar difícil isso aqui. Cinco. Seis. Sete. Isso. Lá em cima. Oito. Nove. Dez. Vamos mais. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Perfeito. Marcelo, é isso aí. Esse não. Tá segura. Já respira. Não vem de canso, né? Tá tudo bem? Não. É assim que a gente aumenta a intensidade, tá vendo? Não precisa ser pesadão. Mas eu consigo aumentar a intensidade. Te dou zero de descanso praticamente, tá? Se precisar, claro, a gente para, respira e continua. Tá? Já volta pra cá. Braço atrás e desce. Na remadinha. É, na remadinha. Ó. Isso. Um. E volta. Isso. Dois. Mais devagar. Três. Sem parar lá embaixo. Quatro. Aê! Mais fluido. Cinco. Isso. Perfeito. Seis. Sete. Oito. Contrae bem esse abdômen. Não solta. Nove. Dez. Um. Puxa. Isso. Força nas costas. Nas escápulas. Três. Só mais dois. Mais um. Deu. Muito bem. Gente, eu nunca tinha visto ela assim. Tivemos. Sério. Tô impactada. Maravilhosa. Maravilhosa. A gente chegou lá. Olha aí. A gente chegou lá de perna. A gente chegou lá de perna. A gente chegou lá de perna. Maravilhosa. Sério. É isso. Mas é isso, né? É diariamente, né? Treina diariamente. Cuida da alimentação. É isso aí. E não tem uma vida restritiva, né? Sai com as amigas também. Sai com o maridão pra poder jantar, pra alunçar. Aproveita a vida, né? Mas tudo com equilíbrio, né? Isso que é o mais importante. Já volta aqui. Entende? Isso. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Perfeito. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Isso. Outra abdômen. Quatro. Cinco. Só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Seis. Respira agora. Se quiser beber uma água, pode. Fique à vontade. Fica à vontade. Está na sua casa. Fica à vontade. Não precisa ficar tímido, né? Quando ele está lá na sua casa. Agora você vai pegar os dois. Você vai fazer aqui, ó. O agachamento. Você vai segurar ele aqui na frente. A gente vai fazer duplo, tá? Então a gente vai agachar e vai remar em cima. Vai fazer a puxadinha em cima. Então o braço e o ombro vai trabalhar junto. Agacha e puxa. Nesse aqui, só toma cuidado pro joelho nunca fechar. Toda vez que a gente faz isso, a gente tira a força do cocô. Então pra gente manter aqui o cocô ativado, a gente mantém o joelho aperto, tá? Aham. Três, dois, um. Sim, né? Isso. Desceu e puxou. Puxa. Ah, isso. Dois. E puxou. Três. Perfeita. Quatro. Tá certinho. Cinco. Seis. Isso, pode deixar ele descer aqui mesmo, reto. Sete. Isso. E puxa. Oito. Força. Eu quero só mais quatro. Só mais quatro. Quatro. Força, calcanhar bem quinto no chão. Um, três, dois, mais uma. Aê. Perfeita. Respirou, ó. Você vai pegar um só agora, trazer lá atrás da cabeça e estender, ó. Desce e estende, que vai pegar o tchauzinho. Talvez vai ficar muito fácil. Fala pra mim. É, tá bom. A mãe tá muito tranquilo, né? Então, pega aqui. Segura. E agora você vai fazer com os dois aqui. Isso. Agora vai. Um. Bora. Dois. Isso. Três. Conta bem esse abdômen. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Isso. Lá em cima. Dez. Mais duas. Mais duas. Vai. Uma. Isso. Duas. Perfeito. Isso aí. A gente viu agora, sentiu, né? Agora sentiu, viu? Como é que eu sei que tava fácil? Tava muito tranquilo o jeito de fazer. Né? Então, a gente coloca um pouquinho a mais. O dobro. É, o dobro pra gente conseguir fazer. E aí, no meio do caminho, começar a perder a execução correta do movimento, aí a gente prefere diminuir do que fazer errado, tá? Mas como eu tô aqui, eu vou conseguindo perceber isso mais fácil. É, a volta pra cá. Faça as pernas. E... Remadinha. É, remadinha. Remadinha e agacha. Isso. Um. Dois. Isso. Traz o dovelo. Três. Aê! Perfeita. Quatro. Cinco. Dez. Seis. Conta bem esse bigô. Homem. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora eu quero mais cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Perfeita. Respira, a gente já bota aqui, ó. Aí eu vou deixar você descansar. Vai. Aí deixa você descansar. Deixa eu. Você bebeu um pouquinho de água. Aqui, ó. Nutria, tem, Fih. Bora, deixar esse tchauzinho. Ai, meu Deus. Deixar o tchauzinho durinho. Para a gente não dar tchau de início. A gente tem que dar tchau balançando. De forte. Três. Quatro. Cinco. Conta o abdômen. Seis. Estende lá em cima. Sete. Oito. Nove. Isso. Dez. Estende lá em cima. Atrava o abdômen. Um. Bora, 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 bora. Dois. Três. Apoio moral. Quatro. Cinco. Deu? Eu aqui, ó. Só fiquei sempre para não deixar ela abrir demais o cotovelo, tá? Toda vez que a gente está fazendo esse movimento e a gente abre demais, a gente tira a tensão do tríceps, que é o tchauzinho. Então, a gente mantém ele fechado para conseguir estender e jogar a força para ele, tá? Então, só por isso que eu fiquei dando esse apoio moral aí para ela. Respira, quer uma água? Está tudo bem? Está tudo bem? Tirando as coisas que estão ruins, mas está tudo bom? Tudo bem? Que maravilhoso. Tudo bom? Ó, agora você vai afundar. Só o movimento de afundo com o pezinho, com o pezinho na frente, né? E sempre que a gente está fazendo um afim, para a gente acionar ainda mais o popô, que vai ser o caso aqui, a gente vai inclinar o trono para frente, sem curvar e o joelho não cai para lá. O que eu já estou passando para ela assim? Eu estou vendo que ela é uma pessoa que já tem essa consciência corporal mais desenvolvida. Então, ela já consegue pegar os detalhes, tá? E o que precisar eu vou ajustando aqui no meio do caminho. E aí você vai descer o máximo que você conseguir e subir. Descer e subir. Vamos ver se precisar, a gente pode tirar o peso também. E fazer. Isso. Um. Isso. E volta. Dois. Perfeito. Três. Isso. Quatro. Isso. A força fica aqui. Cinco. Devagar. Controla. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só mais dois. Isso aí. Um. Controla o abdômen. Dois. Perfeita. Respira. Troca de perna. Esse é uma delícia, né? Esse tênis não dá muita estabilidade. Esse abdômen faz isso. O tênis, né? Esse específico. É. É porque você vê que a abdinha dele atrás, ele já é um tênis que ele aguenta mais. Outra coisa. Corrado. Aham. E aí ele dá essa instabilidade. Mas mesmo assim você segura bem. Você consegue fazer bem. Mas é importante. Quanto menos sola tiver, né? É melhor. Mais reto, melhor. Mais reto. Três, dois, um e... Bora. Tô aqui, qualquer coisa. Segure em mim, se precisar. Dois, isso. Três. Quatro. Essa aqui vai fazer o despedetor de uma vez. Cinco. Sobe. Isso. E já volta. Seis. Conta em mim, não. Perfeita. Sete. Oito. Vamos embora. Nove. Força, força, força. Um. Mais uma. Um. Perfeito. Deu. Respirou. Muito bem. Agora sim. A gente já vem pra cá. Pode deitar aqui. Pode deitar pra cima. Enquanto você dá uma respiradinha em perna. É aqui assim. Enquanto descansa, carrega o caminhão de pedra. Olha esse cabelo. Não é mega, tá gente? Não é mega. É dela mesmo. Onde que ela cuida? Melhor salão. Melhor salão de janela. Ocina no cabelo. Segura. Segura os dois. Você vai fazer aqui, ó. Em cima, você vai trazer o cotovelo pra baixo devagar, tá? Controla. Dá pra não bater no chão. Você vai só encostar no chão e já voltar. Nesse, você vai sentir bastante o peitoral. Estende. Estende. Isso. Dois. Você vai sentir o peitoral, o tríceps e o ombinho aí. Isso. Controla mais a subida e controla a descida. Vamos acelerar. Isso. Bora mais. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Aí. Perfeita. Respira. Vira de ladinho. Pra você levantar. Ó, ela levanta com abdômen. Já foi. Desculpa. Ela já sabe. Muito bom. Força no abdômen. Quanto mais força no abdômen a gente tem, mais fácil a gente consegue levantar reto. Mas eu sempre ensino pras meninas, né? Que ainda tão aprendendo. A virarem de lado, apoiar a mão e subir. Mas quando a gente tem que forçar o abdômen só, só subir mesmo. Reto. Agora o pé, volta pra cá. E óhó. Segura o pezinho aqui pra gente voltar pra cima. Pezinho na frente. Não. Sei que é só um. Um pezinho na frente. E outro atrás. Seguir aqui assim? Não. Aqui assim. Tá? Na bolinha. Assim fica mais confortável. Aí. Uhum. De pézinho lá atrás. Isso. Ah, aquele que eu já fiz, né? Isso. Uhum. Dois. Só essa pontinha do pé, você abre um pouquinho pra cá. Aí. Vai. Beleza. Isso aqui, óh, tem a ver com acionamento do glúteo, tá? O glúteo médio. Então, quanto mais ela abre assim, melhor. Força no calcanhar. Alguma dor no joelho? Não. Só uma falta de estabilidade. É isso. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Tá trabalhando o músculo inteiro. Quando a gente fica em estado assim, óh, tá buscando ajuda no músculo inteiro. Corda, abdômena, lombar. Isso é ótimo. A gente trabalha tudo. Força. Isso. Tem que parar em cima. Desce. Mais uma. Deu. Riu, óh. Foi mais de 15. Viu? Às vezes a gente não conta, é melhor. Uh, lá. Respira. Um pouquinho, né? Isso. Fazer na frente. E a força fica sempre dessa perna que tá na frente. Isso. Dois. Isso é bom. Isso é maravilhoso. É. Três. Ativando a musculatura. Ativando. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Opa. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Oito. Devagar, devagar, devagar. Nove. Tá acabando. Dez. Não rola aqui. Tá? Força no acompanhar. Um. Força. Dois. Só mais três. Só mais três. Isso. Mais dois. Contra o abdômen. Mais um. Ai. Respira. Beleza, né? Ai, que beleza. O músculo ardendo. É uma delícia gostoso demais. Melhor que um bom chocolate. Beleza. Respira. Então, quando a gente ficar tremendo assim, é o músculo precisando de ajuda. E aí, o que a gente tem que concentrar? E manter a postura. Colocar a força onde tem que colocar, porque a gente começa a querer se desajustar. E não deixar isso acontecer. Tá? Fez certinho. Perfeito. Aqui, ó. Segura dois. E aqui. Pra frente. A sua mão. Isso. Desceu o cotovelo. Devagar. Um. Isso. Você puxa o bar embaixo ou solta em cima? Três. Três. Quatro. Cinco. Isso. Seis. Sete. Oito. Nove. Controla. Dez. Solta o ar. Aprende o ar. Dois. Três. Quatro. Mais uma. Cinco. Feito. Respira. Levanta devagar. Ei. Leve ao meu lado. Beba. Bebe uma filhinha. Seja feliz. Bora pro próximo. Será que eu vou ser boazinha com ela? É minha cunhada. Eu posso apresentar a opção depois. Então, não sei. Não sei. Você vai fazer aqui. Você vai agachar e na frente. Qual que é a opção? Na hora que não tiver mais. Eu vou querer doze repetições. Então, se não tiver mais aguentando, você pode fazer aqui. Abre, abre. Agacha e voltou. Tá sempre com o joelho pra fora. E volta. Abre e volta. Doze. Três. Dois. Dois. Um. Contraio abdômen. Abre o peito. E... Um. Dois. Perfeito. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Uh! Milha! A vinte e a vinte. Tranquilamente. Aproveitar que estamos nessa. Olha em cima. Essa é a professora equimotiva. Muito bom. Chula. Maravilhosa. Agora. E uma leitrinha aqui. Deixa a próxima. Deixa a próxima. Então, afasta os pés. Agacha e puxa. Trava o vidro. Um. Isso. Bula atrás. Dois. Isso. Três. Quanto a hora que você sobe? Quatro. Isso. Buxa embaixo. Cinco. Seis. Perfeita. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora mais. Um. Abre bem o peito. Dois. Três. Vambora. Quatro. Cinco. Cinco. Agora mais cinco. Está acabando. Mais quatro. Mais três. Mais dois. E mais um. Muito bem. Muito bem. Respira. Respira. Dez segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Quatro. Três. Dois. E um. Abre e fecha. Vá. Três. Dois. Ah! Não foi do céu. Respira. Isso aí. Quero. Quero ver. É isso aí. Eu quero intensidade. A gente faz um cardio junto, né? Já faz. Nesse aqui já. Já pega potência nesse aqui. Por isso que ela acelera bastante o coração. Isso aí. O quê? Contraia o meu nome. E puxou. Um. Dois. Três. Quatro. Boa. Cinco. Isso. O calcanhar foi feito. Seis. Sete. Oito. Nove. Calcanhar. Dez. Forçando o calcanhar. Dois. Três. Vambora. 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 Quatro. Vai lá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Duas. Nove. Opa. Teste. Vem. Morri. Respira. Respira. Isso aí. O que eu quero ver. Às vezes você faz assim uma carinha. Parece a Carol. Parece a Carol. Que a filha dela que parece com ela. É ela que parece a Carol. Ela tinha que estar aqui fazendo. Pois acho que dá pra gente montar a dupla. A dupla. Eu quero ver. Respira. Respira. Muito bem. A folha é muito ruim. Não é nada. É. Não é nada. Isso aí, ó. Mas isso é o treino. É a gente sentir esse desconforto. Tem que sentir esse desconforto pra evoluir. Tá? Então, é normal isso aí. Fica tranquila. Ela achou que ela ia sair intacta. Ela achou que ela ia sair intacta. Ela achou que ela ia ficar conforto. Olha. Olha no meu peço. No ponto fraco. Aqui, ó. Segurou. Ai. Segura no meio. Aqui, o pé e tudo. Muito bem. Contrava o enorme. Abre o peito. Agachou. E lá em cima. Vai. Vai. Um. Subiu. Dois. Pode esticar bem. Isso. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Força. Oito. Nove. Dez. Vamos lá. Um. Vai em cima. Dois. Vamos lá. Só mais oito. Oito. Acabando. Sete. Seis. Cinco. Opa. Opa. Quatro. Vamos lá atrás. Três. Perfeita. Dois. Mais uma. Isso. Respira. Calma. Agora eu vou dar um descanso para as pernas. A gente vai dar uma ênfase do tchauzinho. Tchauzinho. É maravilhoso. Boa noite. Isso aí. Marca muito mais do que me dispensando pela gente. Isso é sucesso total, gente. Isso é o pleno de sucesso total. Sem moleza. Porque quem gosta de moleza é pudim, não nossa. Ai. Quatro semanas você tá com essa perna. Descanso total. Veja o abdômen. Respira. Maravilhosa. Maravilhosa, ó. É sete perna. Mistura o cotovelo atrás, ó. É o tchauzinho agora. Então, vou lutar pra trás. Você vai estender o cotovelo e voltar. Estender e voltar. Sem fazer isso. Não precisa descer muito, tá? Então, é inclinadinha pra frente. Bumbum pra trás. E vem ser feliz aqui, ó. Deixar esse tchauzinho mais durinho do que já está, né? Porque o tchauzinho dela já está. E é assim que a gente faz. Pode subir um pouquinho mais o seu trono. Isso. Aí, segundo o rodovelo aqui do céu. Não, segundo o rodovelo. Estende o abdômen. Isso, aham. Contra o abdômen. Dois. Agacha um pouquinho mais. Três. Um, dois. Isso. Quatro. Estende. Cinco. Isso. Pode estender mais atrás. Seis. Agacha. Sete. Isso. Oito. Nove. Dez. Força lá. Bora. Cinco. Tá acabando. Traga o abdômen. Quatro. Três. Dois. E um. Epa. Respira. Respira. Chornão. Continua. Respira. Essa vai ser a última sequência aqui em cima. Depois a gente vai puxando, tá? Vai. Três. Vamos lá atrás. Assim, né? Isso. Lá pra cá. Lá pra cá. Ah, é. Ah, é. Um. Vem. Dois. Isso. Deixar o calmo. Olha pra baixo. Perfeita. Quatro. Cinco. Seis. Olha o tchauzinho durinho. Sete. Oito. Nove. Dez. Só mais cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Perfeito. Tchauzinho. Aê. Respira. E agora a gente vem pro chão. Quero ver como é que tá a pranchinha. Cinco minutos de prancha sem parar. Pranchinha. Pranchinha. É pranchinha. Pranchinha. Cotovelo no chão. Arrubando bem. Isso é moleza pra ela. Moleza isso aqui. Isso que é moleza. Trava a cabeça. Isso. Segura o bumbum. Isso. Segura. Isso. Perfeito. Isso. Ó. Isso aqui. Ativadíssimo o abdômen dela. Perfeito. Segura. Segura. E lá. E água. Vou tomar um café e volto. Mentira. Fica. 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 Trava. Trava na beleza. Fica. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Perfeito. Respira. Agora deita com o abdômen para cima. Deita com o abdômen para cima. Pela sua força toda nele agora. Todo o seu abdômen. Tá? Às vezes a força fica querendo vir pro pescoço. Mas não deixa. Você vai colocar a mão aqui. Um. E você vai tirar o ombro do chão. Não precisa subir muito. Deixa que sua força venda toda pra cá. Tá? Puxa aí embaixo e aí você solta em cima. Solta lá em cima. Solta. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Perfeito. Dez. Um. Dois. Vamos embora. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora você vai segurar em cima como se alguém tivesse te puxando. Só ficar em cima. O braço. Pode ser esticado. Pode ser esticado. Só, só. Tira. Fica. Fica. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Curtinho. Dez. Curtinho. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Perfeito. Respira. Agora a gente já volta para a prancha. Pranchinha. É moleza para ela. Moleza é isso. Respira. Tudo bem? Vamos embora. Sobe um pouquinho mais do mundo. Aê. Perfeito. Está certinho aqui, ó, gente. Isso aqui é a posição corretíssima. Acompanhando toda a posição anatômica do corpo mesmo, né? Bumbum um pouquinho mais para trás. As costas reta. Traga bem esse abdômen. Segura. Isso. Perfeito. E fica. Fica mais. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Perfeito. Respirou. Virou para cima. Abdômen para cima. Já volta. O abdômen. Vinte direto. Dez paradinhos. E dez curtinhos. O ombro. Aquele assim? Ah, não. Esse aqui. Viver. É. Viver o esse. Puxa ali embaixo e sempre sobe em cima. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso. Seis. Sete. Foi o seu abdômen. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Segura em cima agora. Fica. Dez. Isso. Nove. Força. Oito. Sete. Só paradinha. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Curtinho. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Aí. Desceu devagar. Respirou. E agora você vai fazer, é a última sequência aqui embaixo, tá? Você vai fazer pra gente conseguir pegar mais essa partezinha da... Da... Inferior. Inferior, né? Puxa chatezinha. Inferior do abdômen, tá? Puxa chatezinha. Então, a gente vai colocar a força lá. Você vai juntar os joelhos. E você vai fazer como se você estivesse querendo... Isso. Enrolar. Um, dois. Três. Três. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Controla mais o movimento. Nove. Desce devagar. Dez. Isso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos mais, vamos mais. Cinco. Controla. Quatro. Três. Dois. E um. Respirou. Muito bem. Vem com o abdômen para baixo. Abdômen para baixo. Posição de ponte. Você vai puxar o joelho para cima. Ó, no diagonal. Puxa sem ficar ligando o quadril, tá? Então, o seu quadril fica retinho. Abdômen bem travado. Só se vai tirar o joelho, tá? Tá chegando lá o final. Tchau. Isso. Puxa. Um. Dois. Três. Quatro. Contra o abdômen. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora mais. Dez. Acelera. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Perfeito. Respirou? Volta para o primeiro de elevar a perna. Para pegar mais a região inferior do abdômen. Após certidinha. Respira. Faz ele bem mais controladinho, tá? Você vai dele certinho. Mas se você controlar, a gente aumenta mais a intensidade. Deixa ele mais potente, mais forte, tá? O exercício. Respira. Puxou. Vai. Um. Isso. Dois. Perfeito. Três. Quatro. Cinco. Pode tirar mais o bumbum. Seis. Tira o bumbum no chão. Sete. Isso. Oito. Desce. Nove. Dez. Um. Sobe. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais cinco. Mais cinco. Mais quatro. Três. Dois. E um. Aê. Respirou. Vem pra baixo. A última aqui. Deu puxo ao joelho. Vai quero dele, Sadi. Sadi, vim pra cachorra. Mostra aí, Maridão. Ó, Maridão. Tá gostando de olhar. Ele tá gostando de ver, ó. Tomando o cabezinho dele. Gostando de ver. Tá gostando de ver a tortura. Vim pra olhar, né? Eu também gosto. A próxima é você, tá? Aí, ó. Não, não. Eu tiro dois segundos. Respira. Três. Dois. Um. Puxou. Bora. O que que é? Agora quero mais acelerado. Puxa. Meu pai do céu. Não cansa. É o último pra acabar. Um. Dois. Três. Um. Deixando o braço. Não cansa. Aí. Quatro. Sobe um pouquinho mais o abdão. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Acelera. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E. Um. Ah. Uh. Uh. Sucesso total. E aí. Me fala. Como é que você está se sentindo? Como é que você está se sentindo de diferença? Ai. Os termos que vão te faire. Morri. É o que eu falei. Você junto com o que eu faço, que é a musculação e pilates, isso aqui é muito, mas muito pior. Muito pior significa que é bom. É muito mais intense. É muito mais intense. É muito. É você sente que eu trabalho tudo. Que você não para, não disfarça. Não, como é que chama? Não descansa. Não descansa e não embroma. Não embroma. Sabe? Não tem embromação. Você só faz. desacelerada. Solta as costas aqui. Olha só. total. Agora levanta pra gente fazer uma pose bem linda. Bem linda. Bem sucesso. Ai, gente. Bem sucesso total. Olha ela. Aê! Aê! Gente, foi isso. Treinão. Vim hoje na casa da minha cunhada, né, Marcela, maravilhosa. E pra provar, né, que o treino realmente ele sendo bem feito, ele sendo de uma forma estratégica, a gente consegue sim, né, tanto ter esse, não é só ficar cansada, mas é realmente dar resultado. Isso aqui, ao longo prazo, fazendo todos os dias é o que vai dar o resultado que você tá esperando e que você pode fazer onde você quiser. Tá bom? Ó, grande beijo pra você, faça esse treino e depois me conta aqui nos comentários o que que você achou, como é que você ficou. Tá bom? Beijo, até a próxima!